A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin Martins e hoje a gente está aqui na SK Eletro. Para convidar vocês para o evento da Tajima, que amanhã vai estar com exclusividade aqui, promoção da SK Eletro, trazendo os instrumentos. E o Lucas vai apresentar, então vai convidar o pessoal a participar desse evento. E aí Lucas, o que vai ter amanhã aqui na SK? Amanhã vai estar o pessoal da Tajima aí apresentando os instrumentos, né? Para o pessoal fazer testes e enfim, participar aí, né? Aí eu convido a todos a prestigiar o evento, clientes e amigos aí. Os instrumentos vão estar em 10 vezes sem juros, né? Uma entrada a mais 9, sem acréscimo nenhum. E aí o que a Tajima tem? Por exemplo, violão, guitarra? Violão, guitarra, contrabaixo, inclusive vai ter uma bateria também, né? Há toda a linha de instrumentos, né? A linha comercial Memphis e a principal que é a Tajima, né? E qual o horário que vai estar esse ônibus aqui? Das 9h ao meio-dia. Então, entre as 9h da manhã e ao meio-dia, você pode vir aqui na SK Eletro. Você que é músico ou quer aprender um pouco mais, tem vontade de conhecer os instrumentos, chega aqui e vai estar esse ônibus do programa Tajima Tour na Estrada 2016, em TAPS, com promoção exclusiva da SK Eletro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho